Olá, boa tarde! Eu me chamo Marivaldo. Pessoal, eu vou falar aqui sobre o Auxílio Inclusão Produtiva, que é pago, entre aspas, vai ser pago pelo programa Auxílio Brasil. O que é que significa esse benefício? Esse Auxílio Inclusão Produtiva. Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês, inclusive, o ministro da cidadania, João Roma, em entrevista em coletiva, na sexta-feira ontem, dia 28 de janeiro, falou a respeito desse benefício. É o beneficiário que conseguir trabalho não perderá o Auxílio Brasil e ainda receberá este Auxílio de Inclusão Produtiva. Então, o que é que significa isso, Marivaldo? Então, quer dizer que eu sou do Auxílio Brasil, se eu conseguir um emprego de carteira assinada, eu não perderei o meu benefício? Isso mesmo, isso mesmo, vou explicar direitinho. Neste vídeo, eu peço que vocês acompanhem atentamente até o final. Se inscreve no canal, quem não é inscrito em nosso canal ainda, ativa o sininho de notificação, olha o joinha, o like, o gostei. Vamos lá e compartilha o vídeo nas redes sociais de vocês também. Pessoal, eu estou no cenário diferente aqui, que eu estou na casa da minha mãe, e vim trazer aqui meu filho Nicolas para fazer matrícula de escola, tomar vacina, essas coisas todas aqui em Salvador, próximo aqui à minha residência aqui na roça. Então, eu vim aqui resolver esses problemazinhos com meu filho e vou passar alguns dias aqui. Então, esse cenário aqui será o cenário que vocês vão ver aí de agora em diante, pelo menos por umas duas semanas, tá bom? Vamos lá para esse benefício. Então, beneficiários que conseguir trabalho, não perderá o Auxílio Brasil. Informação foi dada pelo ministro da Cidadania, João Roma, durante pronunciamento em cadeia nacional nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro. Isso, na verdade, já está dentro do Auxílio Brasil, já falei sobre isso, é o Auxílio Inclusão Produtiva. Pessoal, eu vou explicar aqui. O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou nesta sexta-feira que o beneficiário do Auxílio Brasil que for contratado para uma vaga formal de emprego não perderá o benefício nos primeiros dois anos de trabalho. O trabalhador, nesta condição, receberá os seus R$ 400,00 que vocês estão recebendo e, além dos R$ 400,00, ainda receberá mais R$ 200,00. Pessoal, olha só, isso está dentro do Auxílio Brasil. Até o momento, não vi ninguém receber. Já vi várias pessoas que já conseguiram emprego de carteira assinada. Inclusive, perguntaram para mim, Marivaldo, eu consegui. Vou começar a trabalhar de carteira assinada. Eu vou perder o meu benefício. Eu falei que não perderá, pelo menos por um período de dois anos. Terá um período de carência de dois anos. Continuará recebendo o seu benefício. Só que eu achei que você receberia só os R$ 200,00. Não. Vai continuar recebendo os R$ 400,00. Além dos R$ 400,00, mais um incentivo de R$ 200,00. Isso para quê? Para que vocês permaneçam no seu emprego de carteira assinada. Porque o que estava acontecendo antes de vocês, que era do Bolsa Família, muita gente evitava até de conseguir um emprego formal, com medo de perder o seu benefício, seu Bolsa Família. Na época, era assim. Se vocês conseguissem um emprego de carteira assinada, provavelmente perderia o seu benefício. Olha só. Isso aqui, pessoal, está dentro do programa Auxílio Brasil. Que é chamado Auxílio Inclusão Produtiva. Isso é uma promessa do governo que garante o seu benefício por dois anos. Mesmo que vocês consigam emprego de carteira assinada. E além de vocês receberem, ainda continuar recebendo os seus R$ 400,00, ainda receberão mais R$ 200,00. E claro, fora o salário que vocês vão receber trabalhando de carteira assinada. Então, vocês vão conseguir um emprego de carteira assinada. Vai receber o seu salário lá da empresa, onde vocês estiverem trabalhando. Vai receber os seus R$ 400,00 do Auxílio Brasil. E ainda mais R$ 200,00 do Auxílio Inclusão Produtiva. Quase não sai aqui o nome. Mas é Auxílio Inclusão Produtiva, pessoal. Eu quero ver na prática se isso realmente irá acontecer. Se isso é para acontecer, já deveria estar acontecendo. Porque eu sei que muitos aí que estão no Auxílio Brasil, com certeza conseguiu algum emprego de carteira assinada. E eu quero ver se alguém vai receber esses R$ 200,00, além dos R$ 400,00. Então, esse é o vídeo. Porque ontem foi falado em cadeia nacional, tá? Aí pelo ministro da cidadania, João Roma, anunciando isso. Na verdade, já está dentro do programa Auxílio Brasil, desde quando ele foi lançado. Eu já fiz vídeo falando sobre esse assunto, Inclusive, sobre esse Auxílio Inclusão Produtiva. Então, está aí passada a informação. Então, significa que, além dos R$ 400,00, você recebe mais R$ 200,00. E não perderá o seu benefício por um período de dois anos. Depois disso, se vocês continuarem trabalhando de carteira assinada, aí sim, vocês perdem o benefício. Aí vocês perdem o Auxílio Brasil, tá? E deixam de receber também esse benefício de R$ 200,00. Porém, o que é que diz a lei? Caso vocês percam o emprego de carteira assinada durante esse período, né? Depois desse período dos dois anos, você perde lá o emprego. Diz o governo que vocês voltam ao Auxílio Brasil imediatamente. Sem precisar fazer cadastro nem nada. De forma automática. É o que diz a lei. Então, recapitulando. Vocês que estão no Auxílio Brasil, podem arrumar o seu emprego de carteira assinada. Beleza. Não vai perder o benefício. Vai continuar recebendo os R$ 400,00. Mais R$ 200,00. Então, R$ 600,00. Continua com o seu emprego de carteira assinada. Isso por um período de dois anos. Passou os dois anos, se você continuar trabalhando de carteira assinada, aí sim, você vai perder o Auxílio Brasil. Deixará de receber os R$ 400,00. Deixará de receber os R$ 200,00. Porém, se vocês perderam o emprego depois desse período, depois de passar esses dois anos, e vocês perderam o seu emprego de carteira assinada, voltar a estaca zero, o governo vai colocar você de volta ao Auxílio Brasil de forma automática, sem precisar fazer nenhum cadastro. Assim é a lei do Auxílio Brasil. Assim foi a informação. Então, vamos aguardar na prática se isso realmente irá funcionar. Pessoal, esse é o vídeo. Só para passar isso para vocês. Isso foi anunciado, na verdade, pelo Ministro da Cidadania ontem, sexta-feira, dia 28. Mas eu já tinha falado isso em outros vídeos em nosso canal aqui. Quem nos acompanha, acho que já viu falar sobre isso. Porque isso está dentro da lei do Auxílio Brasil. Tá bom? O joinha, o like, o gostei. Se inscreve no canal. E compartilhe esse vídeo aí para as pessoas estarem sabendo o que significa esse Auxílio Inclusão Produtiva. E é justamente isso. Se vocês conseguirem um emprego de carteira assinada, vocês continuarão recebendo o seu Auxílio Brasil de R$ 400,00 mais R$ 200,00 por um período de dois anos. É isso aí, pessoal.